Você precisa entender o que é o aprendizado ativo. Durante boa parte da minha vida eu estudei de forma passiva e é uma perda de tempo absurdo. Por quê? Porque você acha que vai ficar sentado ali ouvindo ou lendo e sublinhando e aquilo ali vai ser suficiente. Não, não é suficiente. Você tem que, pra aprender, pra mandar informação pra memória de longo prazo, você tem que dar trabalho pro seu cérebro. E pra isso você precisa fazer um monte de estratégias pra manter-se ativamente ligado. Então minha sugestão é o seguinte, vai lá no YouTube e procura Aprendizado Ativo Próximos Concursos ou no Google Aprendizado Ativo Próximos Concursos, você vai achar material que vai te ajudar nisso. Mas como saber se você está tendo um aprendizado passivo? Se você vai estar tendo sono, se começa a dispersar, se estuda e parece que não aprendeu nada, você está tendo um aprendizado ativo. Ou se você fica só vendo a videoaula, ou se você fica só lendo a apostila no máximo sublinhando, ou fazendo um resuminho ali, make a trefe, você vai estar tendo um aprendizado passivo. Você precisa entender como é que funciona o aprendizado ativo. Outra coisa importante é você entender a repetição espaçada, que é a melhor técnica de estudo, que é o seguinte. Você, de tanto em tanto tempo, precisa estar exposto àquela informação pra que o seu cérebro entenda. Isso é importante, vou mandar pra memória de longo prazo. Qual é o tempo? Depende. Às vezes eu vejo hoje, eu vejo daqui a uma semana, depois na outra semana, depois dali a um mês. E assim vai. Depende muito de quanto você gravou isso. Mas você precisa entender que essas técnicas de revisão são importantes. E que material você vai revisar? Vai revisar suas anotações, seus mapas mentais, seus flashcards, e até mesmo questões de concursos anteriores. É essa exposição ao longo do tempo que vai fazer você entender, além de compreender, ter essa memorização de longo prazo, ok? Não adianta nada ficar cantando, repetindo, ou lendo e relendo todos os dias. Você precisa combinar um aprendizado ativo com a repetição espaçada. Eu não tenho nenhum artigo que eu até tenho que fazer nos próximos concursos com o nome repetição espaçada, mas se você procurar revisões nos próximos concursos, o artigo utiliza a técnica da repetição espaçada. E aí tem técnicas de organização. Você já sabe quais são as disciplinas que são mais importantes. Você vai ter que dar mais tempo pra ela, mais horas de estudo. Você pode utilizar o ciclo de estudos, o método Pomodoro, pra quem tem dificuldade ali de manter uma rotina de estudos ou uma concentração. São métodos muito interessantes. E você precisa ter técnicas de aprendizado. Tem aquelas partes da disciplina que são complexas e difíceis de entender. E não é pra tudo que você vai utilizar, mas uma técnica Feynman, uma autoexplicação, são excelentes pra essas situações. Temos também técnicas de memorização. A melhor do mundo é o Palácio da Memória, mas ela dá muito trabalho. Você não consegue utilizar pra todas as disciplinas, mas você pode utilizar pra algumas ali. E tem outras técnicas de memorização, né, incluindo a repetição espaçada. E você precisa criar estratégias de longo prazo, porque a gente tem dificuldade de manter a motivação no longo prazo, até porque às vezes a gente começa a duvidar de nós mesmos, da nossa capacidade e tudo mais. Então eu já recomendo, se você tá iniciando hoje, sempre antes de começar a estudar, lembra os motivos que te levaram a começar a estudar. Olha, eu quero uma vida melhor, quero um salário melhor, eu gosto, me identifico com esse cargo, eu quero ajudar o país, eu quero ajudar meus pais, quero casar, quero comprar um carro, quero viajar, não sei. Faça uma lista de coisas e sempre antes de começar a estudar, lembre-se dessas coisas, porque conforme o tempo vai passando, nossa motivação vai caindo e a gente vai enfrentando obstáculos. E é difícil se a gente não trazer a memória. E não se afasta de pessoas negativas, que vão te dizer que você não consegue, que é tudo carta marcada. Não dê bola, já vai preparado. Vão ter pessoas negativas que vão dizer que esses concursos é tudo carta marcada. E não é, gente, até pode ter algum concurso aí que tem algum problema, mas a maioria é tranquila, é só estudar, é só se dedicar, é só controlar o emocional, é só controlar a ansiedade, você consegue bons resultados com uma boa estratégia. Mas eu quero que depois você volte aqui e vamos comemorar a sua aprovação. Desejo todo sucesso do mundo pra você e abração!